Ele foi mesmo? Uhum, ficou com eles. Eu acho que o Doruki é burro. Missa, por que você tá falando assim do seu irmãozinho? Ele não é burro. Ele só quer passar mais tempo com o pai de vocês porque tava com saudades dele. E ele não tem que se sentir culpado por isso. O Sarp é o pai de vocês e se o Doruki quer dormir com ele, não tem que ficar brava. Tá bom? Mas, você... O que tem eu? Ficou chateada porque ele foi dormir com eles. Vem cá, meu amor. Fiquei chateada com outra coisa. Tudo que deixa vocês felizes também me deixa muito feliz. Não esquece disso, tá bom? Eu posso te contar uma história. Pode ser? Claro. Tá bom. Então, escolhe. Sobre o quê? Você lembra... Que eu te contei que eu sonhei com a tia e eles ontem? Aí eu fiquei pensando... Como conheceu ela? Não te contei como a gente se conheceu? Vamos ver... Eu já sei. Começa contando quando você viu a tia e eles. Onde se conheceram? Achei que tivesse te contado. Não, nunca contou. Achei que soubesse. Vamos deitar que eu conto tudo. Vem, meu amor. Deita. Eu conheci a tia e a tia e a Elis. Em uma escada de incêndio. Ela saiu pra me dar oi. É. É. Lá na fábrica onde a gente confeccionava roupa, a gente tinha um intervalo e eu ficava na escada de incêndio. Achei. 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 O que foi? O seu nome não é Achei. Por que você respondeu? Bom, você me pegou distraída. Eu sou a Elis. A menina nova. Muito prazer. Eu sou a Bahá. Boa sorte pra você. Eu já tinha te visto lá dentro. Mas você tava trabalhando e nem reparou em mim. Desculpa, mas eu fico concentrada. Então você tem filhos e não tem um marido como eu, certo? Às vezes você não sente que a sua vida não vai dar em nada? Não. Você é muito engraçada. E eu tô sentindo que a gente vai se dar muito bem. Eu tô com muita saudade dela. Eu também. Fecha os olhos pra poder dormir. Ayrılık zor bin yıldır söylüyorum. Ayrılık zor bin yıldır söylüyorum. Ayrılık zor bin yıldır söylüyorum. Öğrenmiyor kalp görüldüğü üzere durumum insan. Biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi? Yer geç yanarda gibi için için sönmez mi bu sinsi ateş? Vay, yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım. Ortasında kışın, iyice beter. Vay, yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım. Ortasında kışın, iyice beter. Kapıda kara geceler. Bu zor günlerde elbet geçer bir gün, herkes farkında, herkes nasıl üzgün insan. Biraz olsun akıllanmaz mı, büyümez mi her geç yanarda, gibi için için sönmez mi bu sinsi ateş. Vay yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter, yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Vay çileli başım, ortasında kışın, iyice beter. Ei, Seida, tudo bem? Seida 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 Bom dia Bom dia Aonde vai? Eu vou para o outro quarto Tá Ó Enver. Enver. Acorda. Está na hora de acordar. Bom dia. Bom dia, Tissi. O que foi? Eu esqueci a Tissi. Eu achei que hoje seria um dia normal. Eu não lembrei que a Elis tinha morrido. E hoje vai ser ao enterro dela, né? Eu queria poder apagar da cabeça todas as coisas ruins. Eu também. Assim que acordei, tudo parecia tão agradável. Mas aí eu lembrei... Eu senti uma dor no coração. Eu queria dormir de novo para não pensar mais. Tenha fé. Isso é muito azar, não é, Tissi? Ou será destino? Qual dos dois? Não sei. Para algumas pessoas, não existe diferença entre os dois. Bom dia, meu amor. Bom dia, mãe. Bom dia. Que horas você veio deitar? Eu venho já faz uma hora e meia. Você falou com tanta certeza que chegou a uma hora e meia. Como você sabe? Eu não sou mais um bebê. Eu sei ver as horas. Você pode até saber, mas você não tem relógio. Ele tem um na cabeça. Não é, filho? O relógio está aqui dentro e faz tic-tac, tic-tac. Não é, meu bem? Levanta, meu filho, que eu vou arrumar a cama. Vão se trocar. Eu já vou levantar para ajudar. Obrigada, meu amor. Vai lá. Doruki. Mamãe, a Nissan não me deixa usar nada novo que compraram para mim. Ela faz cara feia e fica brava. Filha, por que você está fazendo isso? A gente não trouxe outra roupa para trocar. Vai ter que usar essa aqui. Foi aquela mulher que comprou. Eu não quero usar nada disso. Nissan, que feio. A tia Peril foi comprar toda essa roupa para a gente ter o que vestir durante todos esses dias. Você vai usar, não vai? O papai prefere ela. Minha filha, vem cá. O que você disse não tem nada a ver. Ninguém vai poder tirar o seu pai de você. Ele sempre vai ser o seu papai. Tá bom? Não vai esquecer disso. O que ele é seu? Ele é o meu amigo. Também é o pai das duas crianças que eu mais amo nesse mundo. Mãe, mas ele não voltou. Casou contra a mulher e teve dois filhos. A gente ficou esperando ele voltar por muito tempo. Olha, Nissan, a gente já tinha falado sobre tudo isso, lembra? O seu pai teve alguns problemas e foi por isso que ele não pôde voltar. Olha, ele vai te explicar o que aconteceu. Mas quando você for maior e conseguir entender tudo direitinho, tá bom? Uma hora você vai entender. Tá bom? Eu não quero que você fique brava com a tia Peril e com os seus irmãos, porque eles não têm culpa de nada. Eles nem sabem de nada. São criancinhas inocentes. E os seus irmãos são tão pequenos e bonitinhos, não são? Quer saber? Eu acho que ter irmãos é algo muito incrível. E vocês têm logo dois. Olha quanta sorte. O Homer e o Ali são dois meninos lindos. Tenho certeza que quando se conhecerem melhor, vocês quatro vão se amar muito. Por favor, tratem bem seus irmãos. Eu queria ter irmãos. Eu queria ter vários irmãos. A tia Seren não é sua irmã? Olha, eu adoraria ter tido um irmão tão legal quanto você é. E eu amaria se a Nissa fosse minha irmãzinha. Mas a Elisa e a Seida são como se fossem minhas irmãs. E eu agradeço por ter as duas. Vamos, a gente tem que lavar o rosto, escovar os dentes e descer para o café. Mas antes disso, temos que decidir... Que roupa nós vamos usar? Primeiro vamos escolher uma roupa para mim. Vocês me ajudam a decidir, tá? Porque eu confio muito no gosto de vocês. Vamos, meu amor. Pode escolher, filha. Eu uso isso? Não, eu só tô vendo. Procura outra. Ai, essa cor vai ficar boa em mim. Vai mesmo. Eu tô sentindo um cheiro bom de comida. Eu também. E eu também. Vocês já estão com fome? Vão se trocar logo. Você gostou dessa? Essa blusa ficou ótima. Tá, então vai escolher a roupa que você vai usar. Bom dia. Bom dia. O café da manhã parece uma delícia. Muito obrigada. Espero não ter feito barulho. Acordei vocês? Não, não. A gente não escutou nada. A gente acabou de acordar mesmo. Bom dia, Ali. Bom dia, Homer. Filhos, deem bom dia para os seus irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E cadê meu beijinho matinal? Bom dia, minha filha linda. Bom dia. Cadê você? Vem aqui, Doruki. Vão tomar café da manhã e eu vou colocar lenha na lareira, tá bom? Vão comer. Bom dia. Bom dia. Mas o que é isso? É panqueca. Se você coloca xarope de bordo por cima, fica uma delícia. Uau. Por favor, sentem-se. Eu nunca tinha visto uma mesa assim, com tanta comida. Eu só vou lavar as mãos e já volto. O ovo que a mamãe faz fica muito melhor. O papai pode sentar aqui? É claro. Tá bom. Então eu vou sentar do outro lado. Papai, senta aqui do meu lado. É claro, filho. Eu trouxe um biscoito fresquinho. Leila, deixa na mesa. Obrigada. Bom apetite. Mas cuidado que ainda estão bem quentes. Vamos comer? Bom apetite para todo mundo. O Ali e o Homer não vêm tomar café da manhã aqui? Não, eles acabaram de comer. Mas se você quiser, eles podem vir na hora do almoço. Prontinho, meu filho. Eu vou colocar um biscoitinho também. Oh, ele está muito quente. Cuidado, tá bom? Papai, me passa uma panqueca? É claro, filho. Toma aqui, pega duas. O que você quer nelas? Aquilo. Quer isso aqui? Uhum. Tá bom, então eu vou abrir. Prontinho. Você está bem? Tô. Arif, eu quero agradecer que você foi lá ontem. Porque ninguém teria me ajudado. Obrigada, tá? Mas, olha, você não conta nada para o Homer, tá bom? Ele não precisa saber o que aconteceu ontem. Eu não ia contar. Para não ficarem mais preocupados. Eu vou sair para tocar a campainha. Eu vou sentar atrás, para o Homer poder ficar na frente com você. Deve ser o Arif. Eu já estou pronta. Mas para quê? A Tissi, por que ela disse isso? Porque ela vai para o enterro. Quer dizer, ela queria ir, eu não podia falar não. Como se atreve a ir para o enterro? Eu não entendi a sua pergunta. Mas, pai, o que eu fiz para eles? E você vai me culpar por tudo que acontecer? Queira você ou não, eu vou junto com vocês, tá? Para ficar com a minha mãe. Serim. Você não vai. Ah, traz aqui, Leila. Senhora, não precisa fazer isso, eu vou lavar. Não, tudo bem, eu já estou acostumada a lavar louça de casa. Também é um jeito de ter alguma coisa para fazer aqui. Leila, por favor, cuida dos meninos lá na sala, tá bom? Essa blusa ficou bem em você. Obrigada. Eu queria agradecer pelo que fez, Bahá. Por você ter me aceitado e aceitado os meus filhos. Eles vão crescer e ficar com os irmãos graças a você. Você entendeu que não tivemos nada a ver com o que aconteceu. E ainda explicou isso muito bem para os seus filhos. Não é qualquer pessoa que faria isso. Eu não sou burra, não me subestime. Como assim? Eu disse que não sou burra como você pensa. Me ouviu direito. Do que você está falando? Você me disse que não tem nada a ver com o que aconteceu. É verdade, os seus filhos não têm culpa de nada que aconteceu. Eles são inocentes, mas... De você eu não posso dizer o mesmo. Você já foi até a escola dos meus filhos. E me perguntou que horas eles saíam. Dá licença. Você sabe a que horas começa a saída? Ah, saem daqui a pouco. Muito obrigada. De nada. Espera um pouco. Caiu uma touca aqui no chão. Ah, não se preocupa, por favor. Tudo bem. Muito obrigada. Não tem problema. Vem, meu amor. Eu quase perdi uma touca, viram? Você pensou que eu não lembraria? Naquele bairro, nenhuma mulher se veste como você. Eu... Você sabia da nossa existência e escondeu dele. Eu acho que você me fez ir para o hotel. E que mandou sequestrar os meus filhos. Claro que não. Olha, se eu não tivesse te visto naquele dia na escola, nunca teria pensado isso de você. Mas eu lembro. E era você. E você? Você sabia que nós estávamos vivos há muito tempo. Me confundiu com outra pessoa. Eu nunca fui nesse colégio. Olha, eu não sou burra e sei que não estou errada. Eu só queria te falar para que saiba que eu sei. Então, agora... Toma cuidado, você. Mamãe, 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 mamãe. Vem comigo ver o que o papai encontrou. Vem logo, mamãe. Vem ver. Tá bom. Eu já vou. Vem, mamãe. Vamos. Tá bom, meu amor. Pronto, meu filho. Vamos lá ver. Filho, devagar. Calma. Turuque, Nissan. Venham aqui. Corre, filho. Cuidado para não cair aí. Vem para cá. Eu vou tirar os seus sapatos para você subir, tá bom? Vem, só. Filho, eu vou te ajudar. Eu vou tirar o seu casaco também. Um, dois, três. Vem, filho. A gente tem que ficar de pé. Vem, 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 vem. Não se mexe ainda, filho. Me dá sua mão. E aí, tá pronto? Tá bom. Então fica pertinho de mim. Vem cá, filha. Segura minha mão. A gente vai pular junto, tá bom? Tá bom. Isso, devagarzinho. Isso, pulem devagarzinho. Você caiu, filha. Que susto. Mamãe, vem também. Vai, sobe, sobe, mamãe. Por favor, mãe. Vem logo, por favor. Sobe, mamãe. Mas, gente, olha, não cabe todo mundo. Não dá para colocar. Turma aí. Vem, por favor, mamãe. Sobe só um pouquinho. Pule aqui, cabe todo mundo bem. Vem, vem, vem. Tá bom, tá bom, eu vou. Só vou deixar isso. Legal. Continuem pulando. Vem, me dá a mão. Cheguem perto da mãe de vocês. E não pulem para ela conseguir subir. Ajudem a mamãe. Eu vou subir, gente. Calma, eu tô rindo. Você, hein? Calma. Eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir. Um abraço. 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 O que é isso? O que foi? Por que você está tentando quebrar a porta da casa assim? E a mulher que ficou? Quem é ela? Não tem nenhuma mulher. Vá embora daqui. Sai daqui. Não tem ninguém nessa casa. De quem que você está falando, hein? Eu falei para você ir embora. Se não, eu vou te obrigar. Sabe de uma coisa? O Arif também tem um carro. Igual você, papai. É mesmo? Uhum. Então quer dizer que o Arif tem um carro? E você já andou no carro dele alguma vez, filho? O Arif também andou. O Arif também andou. E a sua mãe também? Ela também. Às vezes o Arif leva a gente de carro para a escola. Por que, filho? Porque ele gosta. Porque ele ama muito a gente. Vá, por que, Harry? Porque ele não tem um carro. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Se tem tanta certeza de que me viu, por que não comentou com o Sarp? Eu vou contar depois. Eu preciso falar em particular com a Bahar. Pode dar licença? Mas você pode falar o que precisar na frente da Peril. Ela é sua esposa. Vou sair para conversarem com mais privacidade. Eu vou falar em particular. Eu vou usar o tema. Eu quero falar em particular. Não tem nenhuma ideia do que achar Bicfyn. , eu tenho capitalist que itchy depois uma transparência. Eu tenho uma embarcada paraこちら. Eu vou faltar, você pode clamar. Corantei acho melhor pra ela possível. Do que você quer falar comigo? Eu te dei o celular e você não ligou para os seus pais, então eu fiquei curioso. Boar, quem é a Arif? Eu já disse, o administrador. Por que ligou para ele? Bahar, te fiz uma pergunta. Não interessa. Mas que resposta é essa? Não é da sua conta. Eu não tenho por que te dar explicações. Isso quer dizer que se eu ligo para minha mãe, para o meu pai, para o Arif ou para a Seida, não te interessa. Qual é a sua relação com esse cara? Nenhuma. É o cara que chegou quando a gente estava indo para o carro? Não vou falar. Eu já vi ele na casa da sua mãe. Por que ele estava lá? Não interessa. É claro que me interessa. Não interessa! Você quer que eu explique por quê? Olha, você teve dois filhos com a Peril. E eu não perguntei como tiveram os bebês, se foi da forma normal ou se foi a inseminação, porque isso não é da minha conta. E o Arif não é da sua conta. Isso não te interessa. Eu não perguntei como uma bunda. Eu não ¬ Eu não perguntei como uma saúde. Eu não perguntei como uma empresa. Tchau, tchau.